Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama sempre em santa falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Iê, iê, foi mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi mas não é mais, a número um da minha vida Sim, tente dizer Mas hoje é super em você Foi mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi mas não é mais, a número um da minha vida Sim, tente dizer Mas hoje é super em você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama sempre em santa falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Iê, 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 foi mas não é mais, a minha notificação preferida Foi mas não é mais, a número um da minha vida Se tente dizer, vai jogar super em você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se tente dizer, vai jogar super em você Eu tenho uma proposta, escuta bem e vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta uma brilhar Mas um dia a gente chega lá, o papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente jantar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir em caixinha, só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente jantar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir em caixinha, só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente jantar E fazer uma cama de casal Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta uma brilhar Mas um dia a gente chega lá, o papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente jantar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir em caixinha, só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente jantar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir em caixinha, só nós dois Dormir em caixinha, só nós dois Olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Tá todo mundo fazendo pinicato, piozinho Olha o pinicato, velho Eu disse, olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Tá todo mundo fazendo pinicato, piozinho E maravilha, isso é a pisada 10 ao vivo, moça Uhou, meu velho Galera do comercial, rapaz Tá louco, meu velho O pinicato, pinicato, velho O pinicato, pinicato, gostosinho O pinicato, pinicato, piozinho Tá todo mundo fazendo pinicato, piozinho Eu disse, olha o pinicato, velho Tá todo mundo fazendo pinicado, meu velhozinho E bora safoneiro, véi, vai E cê fizeram o beijo, meu velho Bora balançar, meu velho Urrou, meu velho O pinicado, pinicado, meu velho O pinicado, pinicado, o gozozinho O pinicado, pinicado, o reino Tá todo mundo fazendo pinicado, meu esposozinho Olha o pinicado, o reino O pinicado, pinicado, o gozozinho Eu disse, olha o pinicado, o reino Tá todo mundo fazendo pinicado, meu esposozinho Olha o pinicado, o reino Eu disse, olha o pinicado, o reino Olha o pinicado, o reino Tá todo mundo fazendo pinicado, meu esposozinho Olha o pinicado, o reino Olha o pinicado do rei, oh, rei, rei, ai, ai, se bora, veio, se barr questions para a bricka do rei. Eu disse olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, dá todo mundo fazendo lokalizinho. Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, dá todo mundo fazendo lokalizinho. Olha o pinicado rei, olha o pinicado rei Olha o pinicado rei, tá todo mundo fazendo pinicado rei Olha o pinicado rei, olha o pinicado rei Olha o pinicado rei, tá todo mundo fazendo pinicado rei Eita menino, sete e salva dez Sacode, pega o dedo dos corações Fala já o papel do Ribeiro E ela tentou, usaram roupa parecida e tentou O mesmo corte de cabelo tentou Não te contaram que ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço ela não encaixou Quando o modelo é você, você Mas já quase chegou, antes de você e eu A gente quase, só quase, entendeu? E pra te passar, boa distância do quase É tipo de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele E ela tentou Usaram roupa parecida e tentou O mesmo corte de cabelo tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço ela não encaixou Quando ela é você, você Mas já era quase novo Entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu que pra te mostrar A distância do quadro é tipo de rota da via até partir Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é um homem a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é um homem a outra dele Alô João, modificadorzinho bom, deixa a carta, mandação Alô Pedro Ribeiro, Betão Ribeiro, tamo junto Eita meninas concessos, se apisar dá 10 Fernando de Noronha não tem mais o mesmo brilho sem você aqui A noite de Goiânia fica até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você Sem você Tchalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala, já tem tempo de tudo sem você não dar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Eita meninas concessos, se apisar dá 10 Fala só o mercado alveja, tamo junto A noite de Goiânia fica até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você Sem você Tchalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala, já tem tempo de tudo sem você não dar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala, já tem tempo de tudo sem você não dar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Outro nada pra ninguém É um homem enterado, é gente do bem Gosta de fazer toada, isso lhe faz bem Paqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz, sabe o que quer Tá no cavalo, Cachaça e Mulher É isso que ele gosta, diz que ele quer Tá no cavalo, Cachaça e Mulher Da do cavalo que é chá sem mulher Da do cavalo que é chá sem mulher É disso que ele gosta, é disso que ele quer Simbora! Ô meu vaqueiro ré doido, meu ré Simbora meu tche tche tche, meu ré Vaqueiro é um homem que não bate corpo, nada pra ninguém Seu homem inteirado é jeito do bem Gosta de fazer voada, isso lhe faz bem Vaqueiro é um homem que não bate corpo, nada pra ninguém Só troca seu destino, nem por um notor Esse gostador que faz, sabe que quer Da do cavalo que é chá sem mulher Da do cavalo que é chá sem mulher Da do cavalo que é chá sem mulher É isso que ele gosta, é disso que ele quer Da do cavalo que é chá sem mulher Da do cavalo que é chá sem mulher Da do cavalo que é chá sem mulher É isso que ele gosta, é disso que ele quer Isso é pisada, dez ao rio, moçada Em ritmo e vaquejada pra galera correndo Contatos para show 981-463-367 Eita menino, eita minha maquina Sacode Segura seu doidinho, você é pisado a dez Olha eu nasci aqui no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Puxa seu doidinho Daí era nossa classe Pisado a dez Segura Olha eu nasci aqui no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Chama, rei, lá Ai, você é pisado a dez A R gravações Chama Mais um e-mail pra quem não é do meu Brasil Mais um e-mail pra quem não é do meu Brasil, meu velho Isso é pisado a dez Depois eu nasci A novinha me perguntou como é que eu fui Eu só vim contar pra ela um pouco do meu passado Sou caboclo do sertão, sou vaqueira paixana Nasci lá no bem da serra, me criei no meu lugar Toma do bandico acima, lamei Matando acendo e bebendo um beijo de rá Os cuis de milho ver Botando em cavalo bravo, rolando em cima da serra Eu nasci lá no sertão, não tenho um estudo Nessa cidade sou chamado de maturro De perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do carro, meu sorrindo, eu tô também Eu nasci lá no sertão, não tenho um estudo Nessa cidade sou chamado de maturro De perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do carro, meu sorrindo, eu tô também Isso é pisado a dez ao vivo, moça A novinha me perguntou como é que eu fui virar Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou caboclo do sertão, meu vaqueira paixana Nasci lá no pé da serra, me criei no meu lugar Toma do bandico acima, lamei, matando acendo Pedendo leite de vaca, com as cuscos e minuto bem Botando em cavalo bravo, rolando em cima da serra Eu nasci lá no galo, me batei na sela Nasci lá no sertão, não tenho um estudo Nessa cidade sou chamado de maturro De perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do carro, meu sorrindo, eu tô também Eu nasci lá no sertão, não tenho um estudo Nessa cidade sou chamado de maturro De perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do carro, meu sorrindo, eu tô também Puxa o fone, sarfoneiro Puxa o fone, sarfoneiro Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Já não se sente só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Como é bom te encontrar O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente perder Pra gente perder Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu amor, por favor É o meu amor, por favor É o meu amor, por favor Girou, 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 girou Girou, girou, girou Girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou Arrocha, veneza Eita, sucesso Pisada, veneza Eita, rocha Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Vai com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outro As suas mentiras Se eu amava o teu sorriso Hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu Essa farsa De quem não me queria por perto Mas já que me encantou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Simbora Simbora E aí gravações Ei, tá rochadeira Eu sou fã das notas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira A com saudade vai continuar Desapega, inventa pra outros as suas mentiras Eu amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu Essa passagem que não me queria por perto Mas já que me contou, não é saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, girou E você rodou, rodou, rodou E o mundo girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou Rodou, rodou Eita Isso é bizarro, adeus Arrocha, arrocha E você rodou, rodou, rodou Será que você chegou voando? Mas eu não vi a dor de você Que beleza que eu tô sonhando E agora o que é que vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é melhor o caminho andar no cama Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal o beijo agora? Ei! Já me deixaram, é isso? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Que beleza que eu tô sonhando E agora o que é que vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é melhor o caminho andar no cama Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal o beijo agora Quem mandou você me olhar? Música Mais um aí pra galera curtir, rapaz Se bora no forró Música A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar Estou na sombra da noite pensando na burroia O dia inteiro penso em estar a noite em sua companhia A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar Você diz que bala mata, bala não mata ninguém A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar Casa de pobre ouro, vai acabar de me matar Casa de pobre ouro, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar A pelo oito vai lá em casa passear Vai, vai cabelo ouro, vai acabar de me matar O ator mais dormido e esprezado, meu perifano Quem eu quero não me quer, e quem eu quero não me ama Aveloso, vai na casa passear, vai, vai cabelooso, vai acabar de me matar Aveloso, vai na casa passear, vai, vai cabelooso, vai acabar de me matar Beija-flor que beija-nota, se desperte do jardim Assim fez o meu amor, o alvo despediu de mim Aveloso, vai na casa passear, vai, vai cabelooso, vai acabar de me matar Aveloso, vai na casa passear, vai, vai cabelooso, vai acabar de me matar Isso é pisada, dez ao vim, vou passar Forró, meu ré, segura no forró Eita, meu ré, esse é um porrazão pra galera Eu tô cigando, levo minha vida cantando, minha vida é viajar Quando eu passo, passo cigando na galuga, ouvidando o baú E paro pra descansar Arruma barranca lá nas beiras da cascada E tua rede armada já começa a balançar Oh, ciganinha, oh, quero me ver viajando Oh, minha linda cigano, eu sei que tu ama esse valente cigano Se o marido forró, meu ré, você é pisada, dez ao vim, vou passar Falou só pra galera do corrente dos matões Falou seu Zé, rapaz A minha viagem que agrou a minha bagagem Muitas coisas pra vender Carregou e um papagaio morro Falou muito e sabe ler Vendendo troca, troca é do caralhão Mas só esse coração pra ninguém posso vender Você, ciganinha, oh, você sempre vem de sorte Vamos se arretirando Nós vamos andar, quando é a hora da morte Você, ciganinha, oh, você sempre vem de sorte Vamos se arretirando Nós vamos andar, quando é a hora da morte E bora pro forró, meu ré, você é pisada, dez ao vim, a R gravação Essa vai um bregão aí pra galera que curte, rapaz É um bregão no pisado, né? Hoje é terça-feira Final de semana, vou sair para brincar Luba da divina Luba da ana, vou sair, vou aprontar A sociedade me rejeita A socialite, eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Se bora! Rapariga, gente fina Raparigas, para mim, são nota dez Vou curtir uma seresta Luba da ana, ou no esquina dez Rapariga, gente fina Raparigas, para mim, são nota dez Ou curtir uma seresta Luba da ana, ou no esquina dez A melhor coisa que há É encher com um carro de rapariga Esquecendo do amor e das intrigas Passa a noite por aí, de bar em bar Final de semana Rapariga, rapariga, apanha, pra amar e respeitar Boa mãe, esse bebê, ele é rocado Segunda-feira, lá no ar, é em Canabá Boa mãe, esse bebê, ele é rocado Segunda-feira, lá no ar, é em Bom Jesus Rapariga, gente fina Raparigas, para mim, são nota dez Vou curtir uma seresta Luba da ana, ou no esquina dez Rapariga, gente fina Raparigas, para mim, são nota dez Vou curtir uma seresta Luba da ana, ou no pisada dez É o melhor do brega, é no pisada dez Pra galera curtir e gozar Pode beber Hoje é sexta-feira Final de semana, vou sair para brincar Luba da de vinha Luba da ana, vou curtir, vou aprontar Porque a sociedade me rejeita A sussula, e que eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina Raparigas, para mim, são nota dez Vou curtir uma seresta Luba da ana, ou no pisada dez Rapariga, gente fina Raparigas, para mim, são nota dez Eu vou curtir uma seresta Eu vou curtir uma seresta Luba da ana, ou no painesse Que na dez Se vai, no meu pé Bala, eu vou curtir uma seresta Luba da ana, ou no esqui da dez Se eu disser que tem um outro amor Não há segredo Pra ela Quantas vezes Esse mesmo amor Me fez tão escravo Dela Fez de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou É hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa Tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Que está pra explodir A gente já não tem amor Nenhum pra se dar É hora desse sonho surgir Da vida É hora da gente Tão triste Na vida da gente Alô, gente Isso é bizarro Tchau 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 Tchau